Na segunda-feira, 10 de janeiro, a altura falamos aqui um bocadinho de mercado, numa altura em que, para os mais distraídos, já começou a Cannes. E porquê que há mais distraídos? Porque os jogos estão a dar no YouTube, portanto, não houve nenhuma estação de televisão que transmitisse a Cannes. No 00 a Cannes tem o impacto normal, estamos a ver todos os jogos no YouTube. Onde é que eu imaginei poder ver jogos da Cannes no YouTube? Ora bem, mas não é de Cannes, vamos falar, é de mercado. E vamos começar com uma notícia oficial, surpreendente, pelo menos, não havia grandes expectativas que isto pudesse acontecer, especialmente nesta altura. Nanu, a quem nós apelidámos aqui no 00 de Nanuel, nunca percebi muito bem porquê, mas ficou para nós. Vai jogar na MLS, o lateral guianiense foi emprestado pelo foco do Porto ao FC Dallas até ao final do ano e vai ocupar uma vaga de estrangeiros do emblema que terminou no ano passado, na 11ª posição, na Conferência Oeste. Ora, o emblema norte-americano tem uma opção de compra pela defesa de 27 anos, Nanu, que desde que chegou do Marítimo. No ano passado ainda fez alguns jogos, abrir só aqui os jogos na totalidade. Não participou em 19 jogos, 3 assistências, este ano é que a coisa não estava a correr nada bem. Levava a venda as duas participações no Futebol Clube do Porto esta temporada e numa altura em que o Futebol Clube do Porto até está aí com alguns problemas de laterais, que esteve até que fazer regressar o Renzo Saravia, foi até um bocadinho de estranho ver que Nanu não conseguiu convencer-se sequer para ficar no Futebol Clube do Porto no Bontempo de Lisboa. Agora, a altura de falarmos da novela deste dia e é uma novela que começa a ficar já mais ou menos definida. Ora bem, e essa novela é a novela Sérgio Oliveira. A imprensa italiana garante, nomeadamente o Correiro Adelosport, garante que a situação está definida e que o Sérgio Oliveira vai arrumar mesmo à Roma. O Futebol Clube do Porto vai receber um milhão de euros pelo empréstimo, a Roma aliás fica com uma opção de compra de 13.5 milhões de euros. O próprio Mourinho confirmou a chegada de um médio nos últimos dias, só não disse quem era, mas naturalmente já sabemos que é Sérgio Oliveira. E este podcast vai ser muito focado no Futebol Clube do Porto, não achem que há aqui qualquer tipo de clubismo. Tecatito Corona, final de contrato com o Futebol Clube do Porto. A imprensa francesa, nomeadamente o L'Equipe, afirma que o Lyon tentou a contratação do Internacional Mexicano, mas que as exigências salariais de Tecatito fizeram com que o Lyon, clube francês, desistisse da contratação do extremo barra lateral. Ora bem, ainda no Futebol Clube do Porto, o Lanús, segundo a imprensa argentina, abordou o Futebol Clube do Porto para perceber se havia a possibilidade de contratar Agostinho Marchesin, ele que neste momento é suplente de Diogo Costa no Futebol Clube do Porto. Ora, essa vontade de fazer regressar Marchesin à Argentina esbarrou nos 6 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto pediu e, portanto, não avançou essa proposta. Recordo-se que Marchesin tem aí um ano importante, temos aí o Campeonato do Mundo já no final ou no meio da próxima temporada e Marchesin, sendo suplente até lá, certamente não, ou quererá certamente, jogar para poder avançar para essa convocatória e, pelo menos, manter a sua posição de jogador internacional argentino na seleção, sendo suplente fica sempre mais complicado. Dizer ainda que, depois de estar à via, agora fala-se que Fernando Andrade, é verdade, ainda que pertence ao Futebol Clube do Porto, vai ser inscrito pelos Dragões e que vai ser mesmo integrado nos trabalhos. É um jogador que estava aí a recuperar de uma lesão gravíssima, uma grave lesão sofrida logo na estreia na Arábia Saudita. O Futebol Clube do Porto emprestou a Arábia Saudita no início da temporada e logo na estreia teve uma lesão gravíssima. Foi operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A recuperação tem estado a ser feita aqui no Futebol Clube do Porto, em Portugal, e aparentemente em Fevereiro vai poder ser opção para Sérgio Conceição. Naturalmente é um jogador que já fez parte das opções, também já foi emprestado e agora aparece aqui neste regresso para este mercado de inverno. Dizendo ainda que a imprensa espanhola avança que Sarabia do Sporting, que está emprestado pelo PSG Sporting, interessa e muito ao Villarreal, aparentemente o Villarreal até já abordou o PSG para contratar o Internacional Espanhol, cerca de 20 milhões de euros. Ora, recordo-se que o Sporting tem um jogador por empréstimo até ao final do ano, não há opção de compra e o próprio Sporting já assumiu que será quase impossível manter o Sarabia, o Sarabia, o Sarabia, assim é que está correto, o ataque é Sarabia, no plantel dos Leões. Dizer ainda em Portugal algumas noticiazinhas muito interessantes. Vamos aqui ao Moreirense, duas coisinhas. A Abdu Conté vai arrumar a França e o Sporting vai receber dinheiro nisto. Falamos de o lateral esquerdo da Abdu Conté, ele quer formar no Sporting, o Sporting na altura deixou-o ir livre para o Moreirense, ficando com 50% do passo, aquela velha estratégia dos clubes grandes. O negócio está praticamente fechado, a notícia foi avançada ontem pela 5 Notícias, o 0-0 entretanto já confirmou com o Fonte do Sporting e o lateral de Moreirense faz-se reforço do Torro A do futebol, segundo escalão do futebol francês. É um jogador que aos 23 anos deixa Moreirense de Córnogos, onde esteve nas últimas duas épocas e meia, 67 jogos. É um jogador que se vinha a afirmar como uma figura interessante, ele que até é internacional o português sub-21 e, portanto, mais um português em França. Outro jogador que também pode deixar o Moreirense para arrumar ao estrangeiro é Mateus Pazinato, ele que perdeu recentemente a titularidade para Kevin. E aos 29 anos é um guarda-redes que tem contrato até 2030, é um guarda-redes que tem mercado e, portanto, pode haver aqui uma possibilidade de encaixar dinheiro com o Pazinato no que diz respeito ao Moreirense. Ora, o Moreirense pagou cerca de 300 mil euros para ter o guarda-redes e agora tem aqui uma oportunidade, ou pelo menos está a estudar a possibilidade de o vender para encaixar também uma boa quantia nesta altura. Dizer ainda que Mário Silva já foi oficializado esta segunda-feira como treinador do Santa Clara, o treinador que no ano passado esteve no Rio Ave, ou começou a época no Rio Ave, agora vai orientar o Santa Clara aos 44 anos, esta é a segunda experiência de Mário Silva no principal escalão do futebol português. E Mário Silva vai contar com um reforço, recorda-se que o Santa Clara já perdeu o Jean-Patrick, está na calha para perder também o Morita, portanto é um plantel que vai ter que receber reforços, porque senão a coisa fica muito complicada. E esse primeiro reforço é Oscar Barreto, um extremo de 28 anos, que regressa a Portugal, ele que jogou no Rio Ave na época 17-18 e fez até uma época interessante na equipa de Vila do Conde, estava a jogar no Peru e agora é reforço em definitivo do Santa Clara, assinou por época e meia até o final da época 2022-2023, vem naturalmente para o lugar de Jean-Patrick. Outra notícia, antes de irmos lá ao estrangeiro, e temos pouquinha coisa no estrangeiro, portanto podemos olhar aqui para esta situação. Do Filipe Cândido, o Jornal da Bola avança que o Filipe Cândido está muito perto de deixar a Belenense Sade, numa altura em que até conseguiu uma vitória no domingo, ou portanto ontem, conseguiu uma vitória para o campeonato, deu ali uma reviravolta interessante frente ao Aruca, mas aparentemente o Filipe Cândido não quer continuar, não está contente com o trabalho que está a ser feito, não está contente também com tudo o que está a acontecer à Belenense Sade e portanto quer mesmo sair isto, apesar da direção estar feliz por aquilo que o trabalho que o Filipe Cândido estava a fazer. Ele que assumiu a equipa da Belenense Sade numa altura muito complicada, teve ali aquela questão toda do Covid, jogos adiados, jogou quase sem treinar, portanto é aí uma situação complicada e ele parece, por razões pessoais, não quer continuar na Belenense Sade. Vamos ver se isto se vai confirmar ou não. Provavelmente eu estou a gravar isto por volta das 5h30, e se calhar quando o podcast sair já teremos novidades dessa reunião entre o Filipe Cândido e o Rui Pedro Soares, o presidente da Belenenses Sade. Lá por fora, só duas coisinhas, aliás, é a mesma coisinha basicamente, é falar de Fatih Terin. E porquê é que vamos falar de Fatih Terin? Porque deixou o Galatasaray, ele que é um histórico, naturalmente todos nós sabemos quem é Fatih Terin, não resistiu aos maus resultados do Galatasaray e saiu da equipa pela 4ª vez, ele que já orientou a equipa em 4 momentos distintos, pegou na equipa em 95-96, se bem se recordam, foi o responsável pelaquela conquista da Taça UEFA, na altura, com uma grande equipa, com, se bem se recordam, o Hakan Sucur, o Popesco, estou-me a tentar lembrar, do principal, Jorge Ades, e assim é que está correto, e portanto ele era o treinador dessa equipa, depois saiu até a Itália, voltou para o Galatasaray, esteve na seleção, voltou ao Galatasaray, voltou à seleção, voltou ao Galatasaray e agora deixa a equipa turca, ele que tinha pegado na equipa em 2017, e já tem substituto. Falamos de, curiosamente, um treinador que até substituiu o Jorge Jesus no futebol do Flamengo, e já foi até oficializado, falamos de Dominic Torrent, antiga adjunto de Pepe Guardiola, já é oficializado, já foi oficializado como novo treinador do Galatasaray, o Galatasaray que não está propriamente a fazer uma grande temporada na Turquia, neste momento está em 12º, um bocadinho estranho até, ainda que só esteja a 7 pontos do 3º lugar, mas pronto, está em 12º lugar no Campeonato Turco, e portanto precisava de uma mudança e conseguiu essa mudança. Ora bem, estamos então conversados, voltaremos amanhã, novamente assim ao finalzinho da tarde, já sabe o meu nome é Igor Gonçalves, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho